Oi Jessica Spears, meu nome é Thiago, sou o Rei do Pop, Michael Jackson Cover de Campinas e como eu falei, eu vou fazer homenagem a você, que eu amo muito você, adoro muito você tô falando tudo que eu tô sentindo, quando eu tenho vontade de chorar, eu já chorei falando pra outras mulheres que eu amo, mas o que eu tô sentindo não é vontade de chorar agora, é o que eu falo pra você, agora o que eu falo é tudo de verdade, eu amo você, adoro você, a gente pode se conhecer se você quiser um dia em Belo Horizonte, a gente fica um dia junto, depois eu vim pra casa, Campinas eu te amo, e eu te amo Jessica Spears, homenagem a todas as fãs da Jessica Spears e do fã e que amam você Jessica Spears, eu, Thiago Jackson, Michael Jackson Cover de Campinas, Cover não só, que nem você, meu coração sem direção, sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas, que hoje eu descobri, no seu olhar, as estrelas vão me guiar, se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse sonhos, dentro de mim, e vivesse na escuridão, se eu não te amasse, tanto assim, talvez perdesse flores, por onde eu vim, dentro do meu coração. Hoje eu sei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Bom Jéssica, então, como você pode ver, tudo que eu falo pra você é verdade na Orkut E eu posso ir um dia te conhecer de boa, a gente ficar o dia inteiro junto, eu pagar um suco, refrigerante A gente ir pra algum lugar E eu dançar a coreografia, como eu já fiz no outro vídeo, aquela coreografia de Baby and the North Time E eu te ensino, mostro devagar, é facinho de pegar na música Pra você dançar, seria legal Por outro lado, eu acho que se você não quer ser cover, você quer ser sósosa, também você vai fazer muito sucesso da mesma forma Assim como eu faço sucesso da mesma forma em Campinas e região Imitando o Michael Jackson como cover, a dança dele Eu canto também ele, danço, mas eu gosto mais de dublar e dançar Eu não sou sósosa, não tem nada a ver com ele Você já é sósosa da Britney E aí se você cantasse, dançasse, dublasse, dançasse, seria perfeito Mas tá bom, no mesmo jeito, só de você ser sósosa, você também faz muito sucesso, assim como eu, cover do Michael Jackson Quero mandar um abraço a todas as fãs da Jéssica Spears do Brasil A todos os fãs da Jéssica Spears do Brasil E não posso, lógico, esquecer disso Mandar um abraço a todos os meus fãs do rei do pop, Thiago Jackson, Michael Jackson, cover de Campinas E a todas as fãs do rei do pop, Thiago Jackson, Michael Jackson, cover de Campinas Agora eu vou cantar essa música de novo Do jeito que eu faço Quando eu ponho na internet Quando eu entro na internet, mando pra você o vídeo Você vendo, eu vejo não só essas fotos suas que eu te vi agora Mas outras fotos, olhando nos seus olhos É impressionante como eu vejo o brilho dos seus olhos E você vê o brilho dos meus Mesmo a gente não se conhecendo, sem nunca ter se visto Você quer ver? Olha como eu faço Quando eu vejo suas fotos olhando só nos seus olhos Jéssica Spears Vejo o brilho dos seus olhos Jéssica Spears Quando eu ouço essa música e vejo suas fotos Só olho pros seus olhos E vejo o brilho dos seus olhos Eu sei que você vê o brilho nos meus olhos Eu sei que você vê o brilho nos meus olhos Mesmo sem a gente nunca ter se visto E penso nessa música Ouvindo É isso Jéssica Quando eu ouço essa música Eu fico vendo o brilho dos seus olhos E você vê o brilho dos meus olhos É impressionante É impressionante como eu vejo o brilho dos seus olhos Você vê o brilho dos meus olhos Mesmo se a gente nunca ter se visto Na vida O amor é assim mesmo Jéssica O amor é assim mesmo Jéssica E você vê o brilho dos seus olhos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto